Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um carro vlog aqui pra vocês O carro vlog de hoje vai ser o seguinte pessoal O pessoal me falou que eu fiz aquele vídeo de como economizar combustível com o carro O pessoal falou pra mim fazer um vídeo prático Das trocas de marcha, como é que eu faço Mais ou menos como é que é pro pessoal pegar o jeito, ver se estão fazendo certo Então eu vou fazer um vídeo rápido, aqui o vídeo vai ser rapidinho Só pra vocês terem noção Eu vou ter que sair de casa mesmo, só onde eu vou aproveitar e fazer esse vídeo pra vocês Tá mostrando pra vocês mais ou menos como é que é o jeito que eu ando aqui E o jeito que eu falei no vídeo pra economizar combustível Meu marcador ali, não sei se dá pra ver Começa em 20 por hora, então não dá pra esperar ele passar de 20 né Tem que ir pelo barulho do motor O velocímetro ali começa em 20 Então vamos lá Sai aqui Vamos lá pessoal Sai e puxei o barulho do motor Segunda Vai embora, não sei se vai dar pra ver ali Velocímetro 30 Terceira Tá fazendo uma barulhada aqui Eu falei pra vocês que Preciso fazer uns apertos aqui no carro Preciso fazer um vídeo disso ainda Pra tirar esses barulhos de plástico Vamos lá de novo Primeirinha Olha o barulhinho do motor Segunda Sem puxar muito Sem puxar muito Rui que não tem um trecho ainda pra mim engatar várias marchas pra vocês verem Ó Primeirinha Jogou segunda Olha lá Chegando a 30 Terceira Vai embora Terceirinha Tranquilo Vamo lá Cidade vazia Pleno sábado Vê se dá pra ver ali Vê se dá pra ver ali Hora 4h42 da tarde Cidade vazia Reflexo aí Desse problema que o país está enfrentando Mas vamos lá Primeirinha Barulhinho do motor Segunda Ó Barulhinho do motor Ali no painel Terceira Não sei se dá pra ver Agora eu vou segurar a terceirinha aqui Porque é 40 aqui Nesse túnel Vamo lá Deixa eu ver se vai dar pra ver ali Ó Tô a 40 Em terceira Não sei se tá dando pra ver ali Ó 40 Ó Barulhinho do motor já Dá pra chegar até 60 Mas ó 50 Quarta Mesmo se é um subida O carro vai Ó Consegue tranquilo Agora 50 Agora acima de 60 Com a quarta Dá pra mim chegar Mais ou menos A 70 80 por hora Aí sim Jogar uma quinta Aqui não dá Pra mim chegar nisso Né É claro Não dá Não dá Porque É centro da cidade Pessoal E eu ando assim Eu ando assim Esse carro aqui é 1.6 Pra falar Tá andando igual velho Eu não tô andando igual velho Tô andando dentro da cidade Na cidade não tem necessidade De esticar todas as marchas E ó Tô andando O carro tá tranquilo ainda Quase 60 por hora E a gente que eu ando Que eu economizo combustível Esse carro aqui Como eu disse Eu passei ele pra 1.6 E ele faz aí 9,5 10 km por litro Então pra ser um carro 1.6 É claro Não se compara Os carros 1.6 de hoje Os carros 1.6 de hoje São muito mais potentes Então gastam mais Mas Eu não tenho muito gasto Com ele Eu sei que eu ando Eu tô em terceira Tô conseguindo andar tranquilo Aqui eu viro até em terceira Pessoal Não exijo muito do carro Deixa embalado Viro até em terceira Eu não tô tendo que pisar Muito pro carro ir Vocês tão vendo que o carro Tá ganhando velocidade normal E é assim que eu ando Pessoal É assim que eu tenho Andar e economizar o combustível É assim que eu consigo economizar Eu ando dessa maneira Vamos ver Eu queria dar uma puxadinha aqui Pra vocês verem Como é que tá o motor 1.6 Mas eu não sei se vai dar Tá tudo vazio Vou até dar uma seguradinha aqui Tô em segundinha Ó ele tá começando a pedir Queria pedir terceira Ó pediu terceira Não tô pisando muito Vou sair em segunda Consigo passar em terceira Aqui na lombara também Mas eu passei em segunda Aqui eu tô mostrando pra vocês O resultado do meu motor 1.6 Pessoal tem gente que fala Que não dá Pra fazer Ele não fica bom Mas ó Olha lá pessoal Terceirinha 70 Andando bem o carrinho Vamos ambuzar Que a gente tá dentro da cidade Ó Exigir Tô subindo em terceira É o morro Não sei se dá pra ver Que é o morro É o morro Ele tá subindo tranquilo Olha lá Ele sai pedindo ainda a marcha Beleza pessoal? Então pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu parar aqui Pra finalizar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like nesse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Então é isso aí Mostrando pra vocês Como é que eu dirijo Economizando combustível Beleza pessoal? Até o próximo vídeo Falou Fui